Meu, você viu aquele gatíssimo do metrô? Que lindo, meu Deus, que gostoso, nossa senhora! Ai, me prende, meu Deus, me joga na parede, ai meu Deus, se mata! Está começando mais um diário de Paula Landute! Gente, é, eu vim falar disso mesmo, vim mesmo, tá? Tá bom! Isso é um assunto, cara, que ele geralmente causa muito polêmica, porque tem gente que é ignorante e não consegue entender as coisas. Porém, eu nunca quis muito ficar falando dessas coisas aqui, porque eu tenho certeza que muita gente não entende e vem falar merda, então eu prefiro deixar quieto. Porém, quando o caso vem à tona assim e você fica olhando as coisas, entendeu? Acontecer do seu lado, você vê o quanto o ser humano pode ser babaca. Então vamos lá, tem um cara no metrô, só pelo fato do cara ser bonito, o cara virou uma puta de uma sensação na internet, né? Porque não tem gente bonita no mundo. E o cara ficou famoso, né? E beleza, primeira observação que eu tive. O cara tem a mesma aparência que um rapá de modelo, certo? Beleza. Só que nenhum desses modelos causaram tanto alvoroço... Overei... Overei, sorry! Nenhum desses... Mano, causaram nenhum... Al... Nenhum desses caras causaram alvoroço. Alvoroço. Na porra da internet. Então, eu lembrei de um caso que tinha um mendigo, acho que foi em Paris, sei lá, e o mendigo era bonito. E nossa senhora, o cara ficou famosíssimo e não sei o que lá e no final nem sei se ele saiu das ruas ou não saiu, mas assim, o mundo inteiro se sensibilizou com ele. Ele era bonito e era mendigo. Então, se você comparar essas duas histórias, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porém tem. Porque se alguém visse esse mesmo cara do metrô no negócio de modelo, beleza, ninguém ia fazer... Oh, meu Deus, nossa senhora, meu Deus, nossa, ai, ai, ai. Agora, só porque ele é segurança de metrô, nossa! Nossa! Aí, mano! Aí o bagulho ficou louco! Aí, aí, aí as minas... Aí as minas descabetam, entendeu? Descabetou tudo, tá? Entendeu? Caiu as calças aí da galera. Da mesma forma que teve o bagulho do mendigo, não pode ter mendigo bonito. Então, só feio que tem que se fuder mesmo. Só a gente julgada como feia tem que se fuder, né? Gente bonita, só por ser bonita não pode. Não pode. Pelo amor de Deus, né? Hipocrisia do caralho isso. E isso tá soando a mesma coisa pra mim com esse caso aí, desse mano, do metrô. Só porque ele é bonito não pode ser segurança do metrô. Só causou esse negócio todo. Soa... É... Parece que é implicância da minha cabeça, mas pensa direita. Pensa, se o cara estivesse sendo visto na TV... Ah, esse cara é bonito, mas só, acabou. Não ia ser essa... Que era que teve toda, que teve, entendeu? Beleza. Essa é a minha primeira observação, que é só um PS. Agora vem a parte merda da coisa. Eu não sei quem é pior. As mina que comentam merda. Ou os caras que comparam essas mina que comentam merda com as feministas. Né? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei quem que é o pior. Ai, que nervoso. Tá. Eu fiquei puta de vez quando eu vi uma foto, uma montagem que fizeram de uma feminista, num protesto, sei lá, com uma placa contra o estupro. E uma foto embaixo de um comentário de uma mina, na foto desse cara do metrô, dizendo que, abre aspas, se ele quisesse me estuprar, eu não me ligaria. Fecha aspas. Alguma coisa assim. Eu vou deixar pra comentar sobre o comentário específico depois. Primeiro eu vou comentar sobre a montagem. Primeiro. A mina que tá com a porra do cartaz não é a mina que comentou. Então começa daí. Não é só porque as duas são mulheres que elas precisam pensar igual. Então, para com essa merda de generalizar mulher. Isso já me irrita. Já me irrita. Todo santo dia. Entendeu? Todo dia isso já me irrita, entendeu? Pelo fato de, ai, porque toda mulher usa salto alto. Não, não é toda mulher que usa salto alto. E não é toda mulher que tem que usar salto alto. E não é só porque ela é mulher que ela tem que usar salto alto. Ai, porque toda mulher, sabe, adora usar um vestido, ter o seu glamour. Não, não é toda mulher que quer usar vestido. Não é toda mulher que se sente bem com o vestido. Não é porque ela é mulher que ela tem que usar o vestido. Ai, porque toda mulher tem que saber se portar, entendeu? Porque a sua imagem na sociedade, a imagem é o caralho na sociedade. Não tem que saber se comportar porra nenhuma. Você quer se comportar, você se comporta sendo homem ou sendo mulher. Entendeu? Se você não quer também, você não se comporta sendo homem ou sendo mulher. Então essas generalizações de mulher já me irritam. Porque é uma palhaçada do cara. Eu tô falando, ó. Entendeu? Já começa aí. Esse negócio de pegar a mulher e ficar aí puta, achando que é o sexo frágil. Que a gente é mais sensível. Que as mulheres... Mano, não é assim não, cara. Não é assim não. Da mesma forma que tem mulheres que são realmente mais sensíveis. E se enquadram em todos esses perfis que a sociedade coloca. Tem mulher que não é. E ela não deixa de ser mulher por causa disso. Segundo que existem homens que possuem essas características que dizem ser de mulher. Não deixa de ser homem, não é viado, como tem homens que não tem. Você entendeu o que eu tô falando? Que essas porra, dessas mania do cacete de ficar colocando rótulo não funciona? Não funciona! E justamente por esse motivo que acham que mulher é tudo igual, que tem essas merda. Entendeu? Então, eu vou repetir. A mina que tava com cartaz não é a mesma mina que tava comentando naquela foto. Então não adianta postar as duas uma embaixo da outra e falar que é incoerência. Porque não é a mesma pessoa. Pior, 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 que homem machista é mulher machista. Homem às vezes não fica falando que feminista é chata, porque não tem argumento contra os fatos que elas apresentam. Então, começa a falar um monte de merda, né? Eu não preciso nem falar aqui que é muita baixaria, é muita ignorância, entendeu? Pra ser repetido. E tem uma coisa muito importante. As pessoas acham que o feminismo é igual ao machismo. Ou seja, o machismo beneficia os homens, apenas os homens, e inferiorizam a mulher. E acham, muita gente acha que o feminismo beneficia as mulheres e menosprezam os homens. Não é isso. Não é isso. O feminismo simplesmente beneficia o homem e a mulher. Os dois, entendeu? Os dois. Dá pra entender? Cabecinha, dá pra entender? Então, é isso. Então, da mesma forma que você reclama de uma feminista, você vai que nem um babaca lá na balada, pagar mais caro pra entrar só porque você é homem, e bate palma, acha bonita. Ah, que legal. Para de ser ignorante, cara. É isso que a gente fala, entendeu? Igual. Tem que ser igual, cara. Só que tem um monte de coisa que ninguém lembra, que os homens também se fodem com o machismo. Eles mesmos, eles mesmos, se prejudicam com isso muitas vezes, cara. E uma coisa que eu acho muito válido falar aqui, antes de eu ver comentário merda, uma das coisas mais polêmicas que existem no feminismo, né, é a vontade que elas têm de poder andar sem sutiã, como os homens andam sem camisa. Gostaria de falar que eu não sou a favor disso. Cada um faz o que quiser, tanto faz. Mas eu não faria isso, simplesmente porque a nossa biologia é diferente. Só. Só isso. Então isso eu quero deixar bem claro, antes que... Ah, então fica pelada aí. Ah. Babaca. Ah, beleza. Então, mulheres. Retomando o assunto. Eu não sei o que dizer as mulheres, realmente. Eu não sei o que dizer as mulheres. Que comentam, abre aspas, se ele me estuprar eu não ligaria. Fecha aspas. Não. Um minuto de silêncio. Cara, é muita ignorância. Não sabe o que tá falando. Para... Não. Você mulher que pensa dessa forma, né, acha que levar uma cantada de um cara bonito é legal, E levar uma cantada de um cara feio, você acha que é abuso, você é um imbecil, desculpa. Ofender. Mas é verdade. Porque isso é um absurdo. Eu acho que... Eu não consigo expressar o quanto isso é absurdo. Mas eu acho que quem pensa como eu, entende o que eu tô falando, vai me entender. E vai concordar comigo. Porque isso é inadmissível. E é por causa dessas mulheres que tem essa cabecinha de merda, que as outras se fodem. Por causa dessas mulheres que toda essa merda acontece. Então se rola todo esse machismo aqui, não é porque simplesmente rola. É porque esse lado deixa. Esse lado das mulheres deixam. Esse lado das mulheres também são assim. Por isso que não vai adiantar. Mano, não é que não vai adiantar, mas que nunca vai ser 100%. Porque 10%, sei lá, 50% das mulheres querem respeito e igualdade. Só que 50% nem sabe o que é isso. Nem entende o que é isso. Não consegue pensar. Entendeu? Fica... O que é isso? Não sei. Vou dar. Você entendeu? Então por isso que fica difícil. Mas eu quero deixar bem claro pra todos entenderem o seguinte. Não generalize a mulher. Nós não somos todas iguais. Nós somos bem diferentes. Então cuidado, entendeu? De querer dar uma de foda pra cima. Porque isso é um absurdo. É uma falta de respeito. Eu me senti ofendida com uma montagem dessa. Porque eu sou contra qualquer tipo de estupro. Obviamente, né? E qualquer outro tipo de desrespeito. Seja o homem pela mulher. Seja a mulher pelo homem. Qualquer sou contra. Então, quando eu vi a imagem com a mina, com o cartaz do protesto contra o estupro. Embaixo, uma outra mulher falando que não ligaria se fosse estuprada. E o cara juntar essas duas pessoas e falar que é incoerência. Eu, aí, mexeu comigo. Porque é como se ele dissesse que eu sou incoerente. Porque ele juntou duas pessoas diferentes pra dizer sobre uma incoerência. Incoerência é esse ato que ele fez. É essa atitude. Essa atitude é incoerente. Não tem como você comparar duas pessoas, a atitude de duas pessoas diferentes e dizer que é incoerência. É óbvio que é incoerência. Elas não são a mesma pessoa. E isso mexeu comigo e com todo mundo que é contra essa palhaçada inteira. Por isso que eu fiz questão de vir aqui falar. Então é isso. O diário termina aqui. Se você concorda, curtiu, compartilha o vídeo, clique em gostei pra divulgar. Se você não gostou, se você não entendeu nada que eu falei, se você realmente gostaria de ser estuprada por um cara desse, pode colocar não gostei. Né? Vou fazer o quê? E se inscreva no canal pra quem quiser. Pra galera que assiste o meu canal, eu tenho uma banda. Se você quer conhecer a minha banda, conhecer tudo sobre a Hewie, é só você seguir na fanpage, receber informações, datas de shows, fotos, etc. Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo diário.